Música Amigos do programa Vida Além da Vida Hoje o nosso assunto é sobre culpa e religiões E quem vai responder as nossas questões será a Gisela Levati e a Dona Nena Galves Dona Nena, qual o papel da culpa na prática das religiões? Bom, primeiro vamos analisar que a religião e religiosos Então é preciso não culpar só as religiões exatamente porque elas nos culparam Nós sabemos que há religiões que culpam os erros até chamados pecados Mas são religiões feitas pelos homens E a culpa é um sentimento muito diferente daquilo estruturado É um sentimento interior É uma consciência que vem através da própria religiosidade com Deus Quando nós vamos de erro em erro E depois nós vamos sentindo a culpa dos nossos erros No despertar da consciência Nós mesmos nos culpamos para o arrependimento E o arrependimento para o perdão Então a culpa dos encarnados Somos nós mesmos que muitas vezes É o despertar da consciência Quando a gente não tem culpa de nada Não sente culpa de coisa alguma Já está mal Nós temos que saber do que nós estamos em erro Este é o sentimento de culpa para o arrependimento Agora, aquela culpa que as religiões impuseram através do pecado Jesus deixou claro na mulher adulta Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado Então, a culpas e culpas A gente fala muito do sentimento religioso E esse sentimento religioso, Gisela Ele prenderia ou livraria as pessoas do medo? Então, veja, as religiões na sua história Todas elas Elas tiveram um propósito maravilhoso de conduzir a sua função Conduzir o homem a Deus Ligar o homem a Deus E se utilizou da culpa como um instrumento de chantagem Então Quem não tem culpa de nada Quem que não tem culpa Então, e aí o terror do inferno, do purgatório Aquela situação que veio vindo Mas as religiões evoluem E tem evoluído No geral, elas tem evoluído Embora algumas ainda sejam radicalizadas A gente vai pegar o cristianismo A gente tem tido algumas alterações Algumas mudanças boas em algumas religiões Todas vão nos conduzir aos objetivos do Cristo Mas uma religião deveria libertar o homem E não aprisioná-lo Não, não é O sentimento religioso Ele não É natural É natural no homem Agora, sobre a questão dele ser aprisionado pela religião Ele se sente aprisionado enquanto ele não tiver a fé raciocinada Quando ele começa a enxergar Quando ele começa a adquirir a maturidade espiritual Isso é uma evolução de muitas e muitas encarnações Existências Aí não vai ser um aprisionamento Ter o sentimento religioso Ao contrário É uma coisa boa Que promove, que eleva E que faz com que ele busque sempre, sempre, sempre Se aperfeiçoar, se apurar na sua questão moral Porque o aspecto da religião é esse É melhorar o homem moralmente E dona Nena, o fato de uma pessoa se converter a uma religião Tira a responsabilidade dela dos atos cometidos? Absolutamente A religião não salva ninguém Assim, pode sim dar uma consciência dos nossos erros Se ela for uma religião que não assuma esse papel de escravizá-la aos seus desejos Ela pode dar Agora, o erro é erro E nós temos que sentir Que não é porque sejamos agora religiosos E carreguemos ou a Bíblia, ou o Evangelho, ou qualquer outro livro Estamos salvos Estamos salvos de pecado Absolutamente Paulo diz Em uma das suas epístolas Que exatamente É preciso entender o que é salvação A salvação é reconhecimento Muitas vezes Dessa cegueira espiritual que nós temos Sim E se nós continuamos cegos Nós somos escravos É de dentro para fora É Então, a salvação é sairmos da cegueira espiritual É sentirmos que não precisamos de ninguém que nos culpe Nem nos condene, nem nos absorva Este é o problema Nem que nos culpe, nem que nos condene, nem que nos absorva Nós mesmos temos que nos culpar Nós fazemos isso Nos condenarmos a resgatar o erro Porque a consciência E a consciência Isso é o importante A lei está na consciência A lei está na consciência E por que as religiões levam a esse sentimento da salvação que vem de fora? Então, a gente é muito comodista Tem sido comodista ao longo do tempo Sim Não é um comodismo terrível Tanto que nós hoje temos a situação de relações entre as religiões todas A escolha das pessoas pelas religiões Assim, existe uma tendência muito grande da pessoa ir para uma religião Que garanta que ela vai ter coisas boas Que vai superar suas dificuldades financeiras e tudo mais Porque a pessoa se acomodou Não é? Porque ela vai encontrar ali o reforço daquilo que ela gostaria de ter Então, ela vai se sentir bem ali Não é? Mas se a gente analisar essa evolução das religiões E o que a gente está vendo hoje A gente vê que essa questão da salvação Ela diz mais respeito às questões materiais Às pessoas que querem viver o dia de hoje O agora Sem se preocupar com o espírito Com a vida do espírito e tudo mais E aí uma vida mais materialista Então, nós estamos vivendo um surto Em todos os campos E a religião tinha que também viver esse surto Porque faz parte da cultura Sim, exatamente Só se evolui assim É um surto Corretíssimo, dona Aniana Aos trancos e barrancos Mais trancos do que barrancos Só se evolui assim Então, esse surto que nós estamos vivendo Dessa situação das religiões Até disputa, o proselitismo Enfim, toda essa bagunça Isso não somente no Brasil Que nós temos predominância das religiões cristãs Mas em todo o mundo Em todo o universo Nós estamos numa situação dessa Essas pessoas querem a salvação Mas eu quero a salvação com o mínimo esforço possível Porque nós estamos vivendo um momento muito materialista Interessante E por que nós precisamos das religiões ainda Se Jesus disse que a gente tinha que adorar o Pai e Espírito em verdade? Não como adoramos Nós teríamos é que adorar com aquele respeito Não o sentido que nós temos de adoração Que ele faça o que nós queremos Porque nós vemos que no passado Até se comprava bulas papais Para ter um canto no céu Pura ignorância Porque lá não transmite esse poder que nós temos na terra Não há esse tipo de conquista Então a gente sente falta de se unir através de alguma coisa a Deus E busca uma religião É isso que é perigoso muitas vezes O desesperado não sabe que às vezes ele busca alguma coisa Que não é o que mais lhe convém Mas é o que convém às vezes ao próprio religioso O mal religioso Não a religião E como disse o Chico Sempre teve aventureiro no campo religioso Em todos os campos Quando você é interessante Como as criaturas A fazer uma sociedade Um contrato Ou mesmo na política Como você analisa com mais cuidado Ou você vai a um advogado Para saber do contrato Ou você procura ler Para saber do currículo do político E da religião não Vai entrando portas adentro E vai fazendo O que o padre, o pastor ou o médium manda Por que a autoridade desses líderes? Quem lhes dá? Quem lhes dá? Agora, bom Você sempre teve aventureiros no campo religioso Que autoridade é essa que eles exercem? Exato Olha, eles são os líderes religiosos Você me permite dizer que a autoridade é sobre o ignorante Essa é a conclusão A conclusão que a autoridade ninguém lhes dá Sim, sim É sobre o ignorante Mas por que acontece isso, dona Nena? Porque os líderes religiosos Ele tem uma coisa que os líderes não têm Que é o magnetismo Eles têm um magnetismo pessoal muito grande Conseguem fascinar aqueles que são ignorantes Ou acham de uma fé Ou eles são ingênuos Ou seja, são pessoas Muito pouca cultura Pessoas que não têm Uma inteligência desenvolvida São pessoas que realmente Ou por interesse mesmo Pelo material Então, esses líderes Eles se aproveitam Eles manipulam Eles se aproveitam Dessas pessoas que fazem isso Isso acontece em todos os campos Em todas as lideranças Em todos os campos É o mau líder E como, dona Nena, o espiritismo lida Com esse aspecto religioso? Exatamente O espiritismo ensina Que a lógica da doutrina É aquela que diz realmente O esclarecimento do evangelho Não você se apegar Por fanatismo Ao médium, ao dirigente E até por conveniência De que ele lhe traga uma mensagem Do mundo espiritual Aí há também o interesse De quem perde Então, muitas vezes Como disse a Jazela O líder manipula Mas ele manipula Porque há um interesse Daquele que vai buscando Dona Nena, isso é um processo obsessivo De simbiose Eu ia perguntar isso É simbiose Eu ia perguntar isso Onde entra a parte espiritual Simbiose entra Aquele perde um filho Ou quer um emprego Ou precisa um carro Ou está endividado Ele vai e procura Quem lhe oferece Alguma coisa E às vezes ele dá Em troca O que ele tem E se endivida Porque existe Achando esse intercâmbio Eu dando Vou receber mais Então, exatamente Às vezes Também o interesse Ou então O interesse espiritual Eu vou procurar o médium E o médium vai me trazer A mensagem da minha mãe Então eu vou procurar E me escravizo a este médico Porque ele me traz A mensagem de meus familiares Ou me fala aquilo Que eu preciso fazer Me dá uma boa conduta A religiosidade no espiritismo É interior, né? É interior Não trabalha com as coisas Dos interesses humanos Na verdade não comercializa nada Não comercializa Nem deve comercializar Se ele está comercializando algo Ele já está realmente Numa conduta Não daquilo que o espiritismo ensina O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô E Gisela Tem um livro do Herculano Pires Que chama Agonia das Religiões Belíssimo É muito bonito E ele diz Ele analisa o aspecto do misticismo E ele diz que todas as religiões Passaram por esse misticismo Por um problema cultural Minha pergunta é a seguinte Um dia nós vamos nos livrar dele? Então, porque até hoje nós temos ainda E porque o misticismo está tão entranhado na nossa cultura Que a gente nem percebe que tem Inclusive nas religiões E é isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande Com essas ondas que entram dentro da doutrina espírita Do movimento espírita Que realmente foge do campo da fé raciocinada Sim O objetivo O Kardec foi brilhante quando colocou a questão da fé raciocinada No futuro nós todos estaremos exercendo a fé raciocinada Ainda não estamos conseguindo A gente tem os manuais que dizem Olha, desconfia, analisa Tudo Sabe por quê? Porque a fé é muito abstrata Exatamente E nós somos muito materiais Aí a gente recorre Porque o misticismo está relacionado com o nosso lado material Você quer... Você vive ainda... Nós vivemos ainda uma vida... É verdade Muito material Até o sentimento E nós buscamos no misticismo Inconscientemente nós buscamos apoio no misticismo Você vê, às vezes dá muita pena Uma pessoa que perdeu um ente querido Se realmente ela confiasse Eu digo isso entre espíritas Se ela confiasse bastante no mundo espiritual Este ser querido está entregue a espíritos Que melhor do que ela Como encarnada, ou mãe, ou pai, ou irmão Poderiam dar um paro a este espírito Mas ela quer que o espírito venha a ampará-la Sim Ela chama isso saudade Será saudade? Ela está obsediando a pessoa Será saudade ou necessidade? Eu mesmo já me questionei Talvez é uma necessidade muito grande desse misticismo Se eu trouxer o espírito e ele falar comigo Eu fico mais calma Não importa onde ele esteja Talvez seja em função do nosso próprio estado evolutivo ainda Exatamente Que a gente não consegue fazer essa ligação direta sempre com Deus Não Entregá-lo Porque lá eles têm melhor recursos do que eu Não É o misticismo Deus Pai Traz ele pra mim Nós ainda nos apegamos a isso É isso É interior Nós todos somos assim E dona Nena, esse misticismo, o fanatismo Ele pode paralisar o avanço da sociedade? Não Paralisar nunca Paralisar nunca Jesus Mas pode atrasar Pode É lógico Atrasado nós estamos há muitos séculos Mas nós vemos que estamos muito mais avançados do que já estivemos Paralisar nunca E hoje Sinceramente nós vemos que há muito mais lucidez em questão de religiões Apesar de muitas terem surgido Já se evoluiu Mas evoluiu muito mais do que nós tínhamos no passado Já foi pior Éramos mais escravos Nós dissemos há pouco que se comprava bula pra pau Lugar no céu É o que eu podia comer Se eu pagasse eu comia Se não eu não comia É bastante ignorância Não é? É verdade Hoje não E Gisela Como manter esse sentimento de religiosidade De que nós estamos falando Diante de um mundo que a gente vive De tanta violência Tanta injustiça Como explica esse paradoxo? É muito difícil até porque ter religião hoje É meio fora do padrão Sim Porque essa questão que eu falei do materialismo Veja a preocupação de Kardec Já na época que ele escreveu o livro dos espíritos A preocupação grande era o materialismo da sociedade De vez em quando nós temos um surto de materialismo no planeta E aí propagam essas filosofias materialistas As pessoas embarcam Entende? Então hoje se nós desenvolvemos o intelecto Nós também desenvolvemos Permitimos que se desenvolvam essas filosofias Não é que é um obstáculo Não vai parar o nosso progresso Mas é um obstáculo Nós vamos passar por cima disso Mas depois de sofrimento Sim De causa muita dor Exato Então nas religiões Quando você vê As religiões hoje pregando Algumas pregando o amor As outras pregando o sectarismo Descarado Isso em nível mundial Não precisamos dar exemplos nossos aqui A gente vê que estamos fora E nós estamos fora Porque nós ainda somos muito materializados Nós temos que superar isso Nos dedicar ao estudo Ao recolhimento A fé raciocinada E não é vergonhoso ter uma religião Infelizmente as pessoas buscam religião Quando estão passando por problema de saúde Desemprego É por isso Ali é que está o amparo Agora nós teríamos que ter isso constantemente E por que é vergonhoso? Então naquela hora não é vergonhoso A pessoa ir buscar uma casa religiosa Um templo? Não é? Por que não podemos fazer isso constantemente? Nós ainda não temos essa segurança De fazermos isso Precisa ser corajoso para ser religioso E depois estamos deslumbrados também Porque aqui quando a gente está encarnado na terra Se deslumbra pelos prazeres da terra É por isso que Jesus disse Que não se pode servir a Deus e a mamão Sim E ser religioso, dona Nené É uma questão da natureza humana? Eu escolho ser religiosa Ou eu sou naturalmente religiosa? Bom, isso é conquista do passado A fé é uma conquista Agora, ser religioso não Às vezes você adquire essa necessidade na terra Nós vemos que muitas vezes Havia no passado Quem não queria ser sacerdote Mas a família obrigava Mediunidade todos temos Mas nem sempre queremos Trabalhá-la da maneira correta e certa Então ser religioso Você escolhe Religiosidade ligada com o alto É conquista Às vezes pode ser até que seja É atributo também Atributo do espírito ter essa ligação com Deus Ele busca Só para espíritos que já alcançaram a maturidade espiritual É uma questão de maturidade espiritual Enquanto isso A nossa fé é menor que o grãozinho de mostrar Nós podemos ter religião Nós podemos ter religião Mas como você pergunta Ser religioso mesmo Ter religiosidade Essa certeza e essa fé Que nada termina É conquista Agora ser religioso não Eu vi certa vez uma pessoa dizer Não, eu vou entrar em tal igreja Porque eu sou bom de conversa E eu vou fazer um curso e vou pregar Vou ganhar cinco vezes mais do que eu ganho agora Então esse não vinha para ter Religiosidade Não Ele escolheu para ganhar Então escolher uma religião É uma coisa Ser religioso é outra E hoje também, né Gisele Em função das tantas guerras santas Há tanta luta ainda Entre as próprias religiões Porque a religião na verdade Deveria unir a humanidade Por que que isso acontece? Tem questões para então Aquilo que a gente até Faz parte do todo da sociedade humana Os conflitos que tem no campo religioso Você tem no campo político E no campo social Não é? Aí vem a questão Da Que está até no Evangelho Segundo o Espiritismo Um dos capítulos O Kardec analisa Fora da caridade não há salvação Ele coloca isso como a premissa Que é a bandeira do Espiritismo Mas ele apresenta A análise daquilo que algumas religiões falam Que fora da religião não há salvação Aquilo que a gente vinha falando Porque acham que a minha religião É melhor do que a outra Sempre é melhor do que a outra Entende? E existem também questões de poder De domínio De povos Que vem vindo através da história Mas nós temos conflitos hoje Eclodindo no mundo inteiro E também conflitos hoje Nós estamos vivendo um momento muito triste De conflitos entre religiões dentro do Brasil De domínio De autoritarismo Querendo Tirar alguma vantagem Exatamente É poder Mas tudo isso, Eliana Está ligado ainda Às nossas imperfeições Como sociedade humana terrena É, mas nós passamos por isso Por uma necessidade Muito grande Como ela disse Paralisar Não Nada Isso que nós estamos atravessando agora É melhor do que quando nós Não Estava tudo muito numa calmaria É verdade E tudo muito tranquilo Mas por baixo Agora explode Parece que é o fim do mundo Não Isto vai acontecer Vai à tona E depois melhora Fica o que é bom, né? Não, não volta Não tem mais volta A evolução Inclusive das religiões Não tem volta A gente está vivendo um surto Né? Mas assim Um momento em que As forças Mais negativas Trevosas Digamos Que é uma palavra Um pouco estranha Elas estão Assim Parece que elas estão dominando Não Isso daqui vai passar Tudo isso vai passar E vai ficar na calmaria E depois vira outra crise Novamente Porque faz parte do próprio processo Evolutivo Sem dúvida Interessante E dona Anena Na questão da religião Também tem uma coisa interessante Normalmente a gente procura A religião Para Combater as nossas dificuldades Ao invés de enfrentarmos As dificuldades Nós preferimos Pedir isso Numa religião E a gente busca ainda Essa religião Como remédio Para as nossas dores Né? Isso está certo? É Se Por que não Buscar Como disse A Gisela Você vai A uma casa Ou espírita Ou uma igreja E você sente paz E ora Naquele templo E você adquire forças E mesmo os companheiros Falam Você estuda Se esclarece A religião Te dá força Para que você possa Superar Muitas perdas Também E até Que você possa Crescer espiritualmente Você procurar Uma religião Não é só Pela necessidade É por amor Também Por que não Não se diz Só pela dor Não Pela dor Você vai Também Mas por amor Também se vai É aquela necessidade De crescer De progredir De amar Porque nem todas As dificuldades A gente consegue Superar Também Não Tem dificuldades Que não são Para serem superadas Para serem superadas É isso que eu estou pensando Elas só serão Superadas Quando nós Quitarmos Aquela fase Por exemplo Mas por que o mundo espiritual Não manda remédio Para o câncer Mandará Mas não está na hora Sem dúvida Quando ele vier É porque chegou a hora Enquanto isso O câncer Vai naturalmente Sendo uma doença Incurável Tratável Entendi E mais E que nós temos Que conviver Com esses tratamentos Dolorosos Porque esse tratamento Doloroso Para a carne É um tratamento Uma benção Para o espírito